Música E estes anos se passaram Desde a época de cabrão A história se repete Do paraíso tropical Mercantilista, capitalista O Brasil sempre explorado Por um sistema imperialista Na verdade escravista Coca-Cola, Nike, Hollywood e McDonald's Onde foi para o Guarani de Carlos Gómez Coca-Cola, Nike, Hollywood e McDonald's Onde foi para o Guarani de Carlos Gómez Música Do oi ao fogo e ao chuim O Brasil é colonizado Pelo fim de UFM